Música Fala galera, beleza? Steam aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Castle Crusher E eu aqui, Heitor, carai Trazendo vídeo de Castle Crusher, madafaka Mas agora com bonequinhos novos que são bem mais bonitos e bem mais da hora Aí ó, poderzinho DLC DLC é pra quem é rico Vamo que vamo aqui, ô caralho, a gente vai começar no mesmo lugar que a gente parou Porque a gente é foda Na real, tu quer ir aqui na indústria ou quer ir lá em cima? Mas a gente tem que comprar pãozinho Eu tenho já, eu tenho Não, mas tu tem que comprar também, é bom comprar É Vamo comprar, vamo comprar É, capitalismo, caralho Meus poderes são muito fera, rapaz Vou comprar a coisa que tu pega aqui Quero macaquito Macaquito, colorido Vamo embora Nem comprar porra de pão nenhum que eu tenho aqui Ó Cinco pau Que? Pão 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 não Pão Pão Começou, começou Aí ó Olha lá, vagabundo Como é que é mesmo? Eu tenho que pegar isso aqui e dar porrada, né? É, aperta aí Agora tu aperta o forte Tá Nossa, sou muito bombado Arranca essa merda Não, tô fazendo academia Tô fazendo academia Like a bosta Iiii, baixou Já tá fraco Roubei dinheiro Morre, diabo Tu tá tirando quanto aí? Nossa, 18 Que bela merda Olha meu dano Porra É que eu coloquei em magia, caralho Minha magia tá cheia também Morra Eu só não tenho defesa Ah, aí tu te fode por conta disso Não, foda não, Adai, tu me revive? É Uê, 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 uê Comprar poçãozinha, né, feio? Então, galera Vocês deixam aí nos comentários Só eu mãe, diabo Vocês tem que deixar nos comentários Se vocês querem a continuação da série aí É Qualquer coisa, se não quiserem Vai continuar no canal do Heitor De um jeito e outro É Essa porra não acaba nunca Só quando a gente acabar Só quando eu quiser, caralho A gente vai dar uns 10 episódios, na real Ao todo, assim Aham Ah, calma aí Aqui eu nunca cavei aqui Deixa eu ver Dá pra cavar nisso? Dá aqui, ó Sai daí Eu não tenho essa Deixa eu pegar Uh Tu nem viu o que tem nela Pega ela, pega ela, pega ela Rapidão É ruim Pega Ah, tu quer pegar? Uê, 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 uê Vamo embora A gente é muito motherfucka louca É, é DLC pra que Ó, escudinho Aí, merda Eu acho que eu botei o escudo pro lado errado Você viu? Aham, eu vi Porra Escudo é pra os fracos, velho Tá escorrendo, maluco Essa merda Calma, vai Vai na frente Oi, tomei Ai, caralho Morri Ah, madia Quase morri Corre, filha das putas Cuidado pra não morrer Eu vou morrer Cuidado pra não morrer É, tumbação Só vai te dar um medinho Ai, caralho Ah, madia Sou muito burro Ui Ah, eu não vou passar não, tio Ó, pega aí Tô com a vida cheia Não tô não Não tô não, vira Não tô com a vida cheia Ui Muito mais melhor De tudo, cara Ah, o que que eu ia falar? Eu ia falar alguma merda Cara, eu tenho um chifre de alce na cabeça Ah tá, comprem o Castle Crusher pra jogar com nós É É, quem tiver Castle Crusher aí com inscrito Igual eu falo com todos os meus jogos Dá pra jogar online É, tipo Chega junto aí com nós É só avisar aí que pode jogar com nós, tio Tipo Resident Evil 6, Dead Island Qualquer jogo aí que vocês quiserem É só ter uma internet razoável Pra não ficar lagrindo, óbvio Porque senão fode o vídeo, né, velho Pode gravar, né Mas, tipo Ó, uma net 10 mega Steam Adiciona a gente aí na Steam já E mesmo se não tiver uma net boa Se quiser jogar com a gente Sem gravar daí, né É, aí pode ser também Pode ser também Adiciona com nós aí Também adianta, tio Agora eu peguei o freninho de propósito Fora, não dá nada Aqui eu tenho um pote Eu sou potudo Aí, ó Aí eu acho poderzinho Muita vida lhoca, tio Chumba, chumba, laga, laga Tipo, eu até pensei em parar a série Assim, perguntei pra galera Só que Mesmo tendo quem não gosta Tem muita gente que gosta Teve 35 likes no último vídeo Então, pô Tem 35 pessoas assistindo Eu não posso parar nada Só porque Tem gente que não gosta É, porque tem, tipo Dois que não gostam Para de pegar todas as comidas, tio Cara Não tem como se o bicho dropou mais Tem ali na frente Ó, dropa Sim Aqui na frente Ó, o Zé Pirombas aí, ó Vai te pegar Não vai não Vou fechar o pau Pelo Nossa, velho Eu louco Ali tem um honradu Que até não dá mais Aqui, ó Play, play, play Ó, eu, eu, eu Dendo aquele soco Que criança dá, tá ligado Nossa, tio Olha isso Eu tô pegando ele no ar aqui, ó Nossa, caralho Cai aí, vadia Nossa, eu tomei O pau Ah, não brinco Filha da puta Ah, viado Não, não, agora eu vou finalizar Não vai não Chupa, recalque Ah, não Eu quero, eu quero também Eu quero, eu quero Pega ele Ah, tu já tem, né Eu já tenho um Angry Birds Eu não tenho Não tinha, né Agora eu tenho Nossa, a gente tá matando muito Ih Ah, tu pegou Ah, eu peguei 16 Ah, agora é a máquina Quebra os pilar, tá ligado Sim, eu tô ligado Eu já fechei o jogo Esqueceu Ai, caralho Não sei, né, caralho Vai que tu esquece É Não tô com o maior de Parkinson ainda não Mas Parkinson não esquece É a Amnésia que esquece A Amnésia A Amnésia A Amnésia Só deixa tu tremendo É a Amnésia Parque sonado Aqui embaixo É a Amnésia É a Amnésia Acho que era da esquerda Ah, ia ser de YouTuber A gente ia fazer uma parada Assim, YouTuber Mas a gente resolveu Fazer uma parada mais zoada O nome do clã é Headshot na cabeça Headshot na cabeça Quem quiser participar É só colar com nós aí Escrever Ah, eu quero participar Porque vocês são lindos Muito gostoso Aí já era, tio Aí já era, tio É só falar aí Eu quero participar Muito vida louca Nossa Sou muito burro Aqui Playflow, velho Já era Ainda atirei um pouquinho Puta que pariu Vou morrer, tio Vai não Nossa Trinta dano Vai tomar no meu Nossa Tua magia atira muito, cara Sim, eu Mas ia virar louca, tio A minha tá quase full também Só falta liberar a última É, o meu deve tá por aí também Vamos, vamos, vamos Caralho Vai tacar fogo Sai, vadia Tá quase, tá quase Morre, caralho Opa Opa, opa Eita, caralho Agora vai na magia, filha das putas Nossa, tio Eu sou muito vesgo, motherfucker Quase matei ele ali em cima Dá nada Vai vir a mão agora A gente dá um texonão Não, a mão Acho que eu já destruí ela Então já era Agora já era Destruí Já é, o vídeo Cheira no saque do seu Já é, o vídeo Já vamos pegar esse filha da puta Arrombado, filho de uma quenga gorda Arrombada Do caralho Caminhoneiro Porra Caralho Aí, agora Jogou Jogou a princesa Falou, abraço Otário, fica aí Fodeu, jogador Fodeu Eu pensei que tava Tacava fogo aqui ainda Vamos que Vamos lá que aposta Peguei Grandes merda E as vagabundo Aí, ó Aí, ó Vou pegar ela Vou pegar Vou dar uns carcos Aliás, a gente matou mais um moço, né? Né Mas não conta Não conta Fou muito rápido Sim Vamos mais uma missão, então? Óbvio Então a gente vai dar um corte e volta aí, pessoal Corto Gravando Voltamos, pessoal Voltamos, voltamos, voltamos Tem muito corteador Muito voltador Moleque a boca Eu dei esses caracos Eu não Tem nada contra Nada a favor também Não tem nada, por favor Voa aí, sua zoadinha Matar todos Assessores Sou muito imitador de zigueira Puta que pariu Alguém me processa Caralho Me fala isso que vai vir um anti-hater aqui Ai, eu sou hacker também, galera Hacker de inscrito Vê lá na frente É, é hacker Eu vou deixar aí na descrição o link De como baixar o hacker Vai tá lá na peste do canal Ó, é hacker não sei o que pro 2013, né? Hacker flow 2013, qualidade Ó o nome do hacker É, play flow Chupa Chora, recalque Muitos Muitos Muito mendigo, madaf Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Oh, caralho Chegando, cheguei, caralho Ai, filho das puta Toma isso aqui, ó Play flow, play Mata tuto, mata tuto. Caralho, tá muito foda aqui. Eu tenho que botar defesa dessa merda, acho, cara. Cheio da puta, eu tô encoxando nós aqui, ó, morre aí. Depois eu boto defesa nisso aqui. Mas só depois eu vou botar defesa. Porque eu não maximizei nada ainda, tá? Metade na magia, metade... Ah, é contigo. Meu personagem tá bem equilibrado também. Pô, na real, não. Vamos encher de pãozinho. Esse cara droga pãozinho, tá ligado? Droga pão. É meu! Ah, já pegou. Eu já peguei. Tá. Eu tiro a mesma coisa com essa merda desse pãozinho. Tem que pegar cinco cada um, tá ligado? Uhum. Aí o último, o que for usar... Pega o último. Pera, eu tô com um pouco de pãozinho. Pega aí. Mas não faz diferença. É, tem que encher igual. Uhum. Vamos somar nessa fase, nem vamos boss não. Só se tiver boss nessa fase, não sei se tem. Nessa fase tem, eu acho, no final. Pois é. Tá bem comprida. Esse vídeo vai ficar comprido, cara. O pessoal gosta de vídeo comprido? Sim. No seu cavalo. Os vídeos de Resident Evil, que são o que mais tem view, dão vinte e poucos minutos. Então já era. Doug! Ó, peguei ó. Pega. Peguei. E agora eu vou abrir aqui. Eu vou abrir. Caralho. Pera aí. Deixa pãozinho. Tá tirando tio. Pega lá, pega lá. Calma aí. Deixa pãozinho no chão. Tô deixando, eu acho. Agora sei tio. Mata esse pedaço puta aí. Ó só. Nossa. Cai no chão. Uhum. Falou rimei. Falou madaf**a. Muito voador. Seis pãozinho. Volta. Vamos pegar mais. Não dá. Agora já encheu. Acaba, talhado. Eu tô sem. Eu não tenho esse berrante aí que tu tem tio. Não? Não. Eu nem lembro como é que eu peguei essa né? É porque na real tu já tá rodado. Ué, 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 ué. Ô loco. Ih, só rodado. Já tá ousado. Tendo de estrada. Menino rodado ele. Hum. Calma aí. Eu tô quase morrendo, mas danada. Acabou minhas potes. Esqueci de comprar mais. Pega aí Vidinho então. Vidinho. Ah, eu peguei. Ah não, foi tudo boa. Pegou aí eu peguei. Vidinho meu filho, Vidinho. Caralho. Comi esse parozinho da Varumar aqui. Deu uma leve caída de FPS aqui. Queda o seu animal. É. É caída mesmo. Foda. Cadê as vidinhas? Não come as vidinhas filha da puta. É com W. Ó lá. Que é que? Como é essa? É vidinha. Já dá. Parece uma bomba de água. Era Viagra. Aquele negócio de balão de água quando tu é criança e tu faz pra jogar na casa. Era Viagra cara. É Viagra cara. Tô quase fã na real. É já já tuca. É já já tuca. Vidinha. Mata esses filha da puta velho. Que faz pesada. Que merda. Olha Viagra. Mata, mata, mata. Uedinha. Ah foi teu. McDonald's. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo ó. Peguei. Oh mano. Dinheiro. Dinheiro é meu. Dinheiro. Porra para de pegar meus dinheiros. Dinheiro. Ah Viagra. Não. Eu vou pegar as comidinhas então. Comidinha. Peguei a comidinha se fodeu. Não dá nada. Tô roubando meu dinheiro aí. Eita puta. Falou abraço. Agora é um bota. Não é um boss agora? É. Não. Ele vai cagar nas estátuas ali. Ah ele vai cagar. Vai reviver tudo. Vai reviver tudo. Nossa ele ficou bem parecido com a estátua mesmo. Aham. Igual. Igual. Era tipo uma mulher se contorcendo. Tá ligado? Agora é um estilete. Motherfucker. Like a boss. Oh. Like a boss. Esses carinhas são rapidinho. Ah. Na real que essa. Esses monequinhos. Agora são capelão. Olha a mãe. Esses caras consolando aqui. Oh. Caraca. Já era na real. Esses monequinhos que a gente pegou. Puta que pariu. Não tem? São muitos. Oh. Fortei a cabeça dele. Comidinha. É. Tá. Espera aí. Nossa cara. Não pode vir bicho nesse demônio. Morri? Por que não dá pra me reviver? Ai ai que merda. Usa pote. Usa pote. Não. Não deu tempo. Voltamos aqui que a gente morreu. Então tivemos que cortar. Senão o vídeo ia dar mil minutos e meio. É. Foi tipo um fail fudido. Sai. Ó failzão. A gente tava sem pote. Tá. Acabou os pote. Pote era o nome de um mendigo. aqui feio. Sério? Sério não. Da sua rua? Ele morreu. Aqui do bairro. Ele fumava crack. Nem eu. Nem sabia que existia crack ainda. Acho que ninguém sabia. Mas ele fumava. Por isso que o apelido dele era pote. Ele fumava num pote. uma crovita doidão ali. Não dá nada tio. Acabou de agora. Imita. Tinha alguma coisa ali. Não não tinha. Vamos subir. Aqui ó. Não é velho. É arma. Ah não é. Vamos subir então. Vamos subir. Sobe pro lado. Vamos vamos vamos. Ai cara. Agora sim eu imitei leninja. Agora pode falar seus filha da puta. Porque quando eu imito eu falo. Ue 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 ue. BR 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 BR. GG 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 ta ligado. Mata tudo, filha da puta. Caralho, vamo porra. O rosinha é muito melhor que aquela porra daquele Ranger vermelho. Aí, o boss. Cara, eu sou o Ranger roxo. Como um boss, como um boss. Vai. Soca essa bebe. Vai, mata os carinha que eu tenho que socar essas bebe. Soca essa porra. Não, tu tem que ficar grandão, entendeu? Olha só. Aí, eles dropam um sandwich. Sua vez. Vai que eu bato nessas porra. Mata tudo, mata, quebra tudo. Meu Deus, mata essa merda, porra. Cheguei. Dano duplo. Olha como é que eu ataco. Eu sou muito vida louco. Já vira aí, já vira aí grandão. Quebrar essa merda. Olha só, eu sou muito vida louco atacando. Meu Deus, eu jogo o cara pra cima e deu. Acabou a fase, né? Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Aí. Bora. Esse aqui, caralho. Pera aí que pode ser arma. Não, não tem arma. Aí é só vidinha. Deixa eu pegar. Beleza. Bora. Vamos que vamos aqui. Vamos que vamos. Mais louco do que sanduíche de calabresa. Para assim. Anetone, caralho. Agora pegar o... Para a gente poder viajar lá o... É, e matar o bicho agora que eu fico. Valeu, boss. Que merda de boss. Nossa, fodeu. É. É. Nossa, tomei aqui um chacalumba na cabeça. É nesse aqui, ó. É nesse aí. É na boca dele, ó. Play. Tem que ser com o pequenininho. Tem que ser com o pequenininho. Fiz merda. Ele vai cuspir. Sai, sai, sai. Ele cuspiu em mim. Cara, fica com a poção, hein, moço. Aqui, ó. Não tô conseguindo acertar ele. Tá foda. Aê. Que filha da puta. Ele vai cuspir em nós. Vai. Ele cuspiu em mim. Que filha da puta, tio. Como é que eu... Deixa eu subir aqui. Aê, peguei ele. Aqui, ó. Tem que ir no cantinho, ó. Não quero o cantinho. Aqui, ó. Ele sozinho. Ó, eu sumi, cara. Eu tô batendo nele e não tô tomando nada. Não, eu não tô tomando dano, pau. Pau. Toma o meu cu. O cantinho aqui? É aqui, ó. Bate aqui com o fraco e depois o forte. Aí tu começa a voar. E agora toma um pau. Eu só tô gastando pote nessa merda. É, eu gastei um, cara. É que pariu. Tô economizando. Bate na mão do cara aí. Sobe aí, matamos. Caralho, matasse, né? É. Tirei três hits e pá. Matei. Vambora. Morre aí, vai. Até mais um boss aqui. Like a boss. E pegamos. Aê. Fechou então esse vídeo de hoje, pessoal. Vamos terminar lá no nosso pico do Monster Heights. Malaya. Caralho, vambora. Se inscreve aí nessa porra, se gostou. Se não é inscrito, dá um like favorito. E olha a porra de descrição. Tá aí, meu vídeo. Ih, o cara vai revelar o que a gente falou que ele ia rever, ó. É. E vai sair o Robocop aí nessa merda. Ó, ó, ó. Ó o Robocop lá, caralho. Like a boss. De terminador do futuro, tá ligado? Uhum. Sai da lava. Só faltava ele fazer um joinha. É, dá um joinha aí, suas putas. Vamos lá. Tá com Strange até na puta que eu pariu. A gente não teve nossa batalha épica. Quer terminar com batalha? Não. Não, cara. É isso aí, pessoal. Só pra vocês aí. Falei. Vamos acabar com a nossa batalha épica que todo episódio tem. Que eu sempre perco. Porque tu tá com a Strange lá na puta que eu pariu. Nossa, eu tô doendo uma no pau. Eu perdi. Eu perdi. Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, adiante os favoritos. Se não for inscrito, se inscreve no canal pra receber mais desse conteúdo. Isso aí. E olha o meu canal, cara. Olha lá. Então valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. Valeu.